Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley Hoje vou fazer aqui um breve teste no Moto G34 5G Para mostrar a velocidade do Wi-Fi dele Tanto na rede de 2.4 e também 5 GHz Lembrando que 2.4 e 5 GHz Wi-Fi É uma tecnologia totalmente diferente aí da rede móvel 5G Vou mostrar aqui a velocidade conectado no roteador Wi-Fi Minha internet aqui tem 700 MB Meu roteador aqui é 3-band Mas aqui o Moto G34 5G é dual-band Então ele só vai conseguir visualizar a rede de 2.4 e 5 GHz Ele não tem suporte ao Wi-Fi 6 e nem Wi-Fi 6E Mas enfim, antes de seguirmos, se você é novo por aqui peço para que se inscreva Ative o sininho de notificações para sempre quando lançar vídeo novo você ser notificado Caso queira comprar ou ver o preço do Moto G34 5G Links aqui na descrição, certo? Eu também já fiz vídeo aqui de unboxing, teste em benchmarks e jogos nele Se você não viu, vai aparecer no card aqui acima Então sem mais enrolações aqui, vou utilizar o speedtest E depois vou mostrar o resultado num aplicativo aí que tem assinatura da Anatel Não que isso queira dizer alguma coisa Mas só para mostrar o resultado em pelo menos dois aplicativos diferentes aí Então bora lá Vou começar com a rede 2.4 GHz Primeiro teste aqui no Moto G34 5G Estou conectado na minha rede de 2.4 GHz Sobre essa banda aqui do Wi-Fi Bom, ela tem um alcance muito maior do que a de 5 GHz Mas a velocidade é menor Inclusive vou mostrar o resultado aí para vocês comparado com a de 5 GHz Enfim, vou colocar aqui e bora lá Vou mostrar o resultado aí E aí E aí Enfim, terminou aqui o teste de download Fez 66,5 Upload 82,9 Na rede de 2,4 E como eu disse a velocidade é bem menor Na rede de 2,4, mas o alcance é maior E sobre aqui o Upload ficar um pouco maior Bom, fica nessa média aqui mesmo Entre uns 60 MB Até uns 80 MB Na rede de 2,4 Tanto de download como Upload Já o próximo teste aqui também De 2,4 GHz Aplicativo Akezak Selo da Anatel, não que isso queira dizer alguma coisa Mas vou mostrar num aplicativo Diferente aí Tchau 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 E bora ver a velocidade aí. E bora ver a velocidade. Bom, como eu já disse lá no começo do vídeo, tenho 700 MB de download e uns 400 MB de upload. Então, nem chego a utilizar nem a metade aqui do download e nem também aqui do upload. Então, vou mostrar agora aqui no outro aplicativo para ver se o resultado é parecido. Então, bora lá. E aí 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 Já que no outro aplicativo, o download aqui foi 258.1 E o upload aqui 295. E essa aqui é a média mesmo. Entre uns 260 Até uns 310 MB aí. Tanto de download como upload. Mas em resumo aqui é isso. Moto G34 5G na rede Wi-Fi 2.4 GHz. Fica ali entre 60 até uns 80 MB. Inclusive essa rede tem um alcance muito maior. Mas como eu mostrei aqui, né Tem uma velocidade menor. Já na rede de 5 GHz Ficou ali entre 280 Até uns 310 MB aí. Essa rede é muito mais rápida, mas tem um alcance menor. Sobre o resultado aqui Bom, pra rede de 2.4 GHz Tá de bom tamanho aí pra fazer praticamente tudo. Tanto mandar mensagens, ver vídeo na internet e tudo mais. Até porque esse celular não consegue reproduzir vídeos em 4K no YouTube, né Só vai até o 1080p. Então 60 MB até sobra pra isso. Já a rede de 5 GHz Eu já recomendaria pra quem vai jogar jogos pela nuvem Pelo xCloud, né Do Xbox Ou também pelo GeForce Now Ou também pra quem quer fazer um download mais rápido. Como eu já falei, 2.4 Ele é um pouco mais devagar Mas também tem um alcance muito maior. Já o de 5 GHz É bem mais rápido, mais estável Mas tem um alcance menor. Mas em resumo aqui Velocidade pra esse nível de celular Tá de bom tamanho. Você só vai notar a diferença na velocidade de rede aí Quando você fazer downloads grandes. E também já tá de bom tamanho Porque ele não reproduz vídeos em 4K no YouTube Então não precisa de uma Banda de rede aí muito grande, né Então até 300 MB Ele segue um padrão aí Que celulares nessa faixa de preço tem E que já tá de bom tamanho Inclusive na maioria dos casos vai até sobrar Até porque você não vai ficar fazendo download direto todo dia, né De arquivos gigantes aí Mas enfim, é isso Chegamos aqui ao fim de mais um vídeo Espero que tenha gostado Se gostou aí deixa o like Se inscreva Ative o sininho de notificações Pra receber novidades Como eu já disse Já tem vídeo de unboxing Teste em jogos Benchmarks No G34 Se você não viu Vai aparecer na Vai aparecer aqui acima Mas enfim, é isso Obrigado pra você que chegou até aqui E nos vemos aí no próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!